Pacheco quer prudência, olha só, primeiro o Pacheco disse que não dá pra lacração, etc e tal, blá 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 blá, né? Pacheco quer prudência sobre eventual, olha só pessoal, escuta isso aqui, isso aqui é o site do Senado, tá? Pacheco quer prudência sobre eventual pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Eventual pedido. Pacheco quer prudência para o eventual pedido de Alexandre de Moraes. Então o Pacheco não está dizendo que não colocará em pauta, o Pacheco não está dizendo que nada vai acontecer, ele está dizendo que ele quer prudência. O que nós precisamos entender é que existe muita dificuldade para o Alexandre de Moraes ser impeachment. Por quê? Porque todos os outros juízes se sentirão fracos uma vez que um deles for impeachment. Então a tendência é que todos se abracem. Porque se um cair, fica mais fácil para que o outro caia. Se um cair, eles quebram essa barreira da impunidade. Eles quebram a barreira do poder de Deus que eles têm de fazer tudo e nada ir contra eles. Então a dificuldade que nós temos para impeachment um juiz é exatamente esse. É porque mesmo eles sabendo que isso é o certo, mesmo eles sabendo que talvez seja necessário que eles sejam impeachment, do outro lado eles sabem que isso vai abrir uma porteira, vai abrir uma porta que pode atingir eles depois. Então por isso eles irão segurar a mão dele até o último minuto, até que não dê mais para ficar com a mão do cara. Eles vão segurar até o último minuto. Então é isso que está acontecendo e essa é a dificuldade. Coloca-se no lugar deles. Você é uma pessoa que a lei não funciona para você, você pode tudo, você pode fazer o que você quiser, você está completamente brindado, porque são todos por um e um por todos. Aí você tem alguém que está começando a contaminar os outros. A sua visão é, pô, a gente tem que jogar esse cara para fora, porque se a gente não jogar esse cara para fora, vai contaminar todo mundo. Mas ao mesmo tempo você fala, pô, mas se a gente jogar esse cara para fora, aí a gente abre uma porta, a gente abre um precedente que nenhum de nós mais poderemos fazer o que a gente quer. A partir de agora a gente vai ter que usar a nossa Constituição. Vou ter que começar a usar a Constituição. Aí você começa a falar, caramba, mano, se eu ajudo esse cara a ser impeachment, acostumado, eu vou ter que agora passar a usar a Constituição, não vou poder mais fazer o que eu faço, né? Então, isso é a dificuldade. Então, a dificuldade é essa. Então, quando a pessoa fala, ah, eu não acredito mais, vai terminar tudo em pizza, você não pode pensar assim. Você tem que tirar essa visão de imediatismo, de você, tira o imediatismo, e vamos entender que, para que isso aconteça, não é, pessoal, não é um sprint, não é uma corrida de 100 metros, isso é uma maratona. Já viu a diferença de uma corrida de 100 metros para uma maratona? A maratona você vai ir, ó, lembra daquele desenho do coelho e da tartaruga? Você lembra disso? O coelho ia, acho que não era um coelho não, acho que era um coiote, sei lá que porra que era. Mas era, eu acho que era um coelho, era um coelho e uma tartaruga, eu acho. E o coelho ia, e a tartaruga ia só. Aí o coelho, aí vinha a tartaruga passando. Aí ele, e a tartaruga passando. Porque a nossa briga, galera, eu sei que a analogia é meio assim, esdrúxula, mas é isso. Tem que ser passo de tartaruga. Vai ser, a nossa vitória vai ser passo de tartaruga. Entendeu? Não vai ser nessa velocidade toda. Entendeu? Vai ser essa tartaruguinha que ela vem e passa. Vai ser a tartaruguinha. Não era o papaléguas, não. Não era o papaléguas, não. Eu lembro do papaléguas. O papaléguas era o outro. O papaléguas era com aquele coiote. Não era assim, não. Era um outro desenho de uma tartaruguinha, que era engraçado pra caramba. E ela ficava correndo e passava. Um coelho, uma lebre, não sei o que era. Mas não era do papaléguas, não. O papaléguas é diferente. O papaléguas era o do... Tinha o coiote, né? Era o coiote e o papaléguas. Nesse caso, o papaléguas que corria, ele vencia. No outro caso da tartaruga, não. O coelho, o alebre, corria muito. Mas quem sempre vencia era a tartaruga, que ia devagar. Ela ia bem devagar, como a música do Martinho da Vila. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar. Ele ia assim, entendeu? Era bem devagar. Então era mais ou menos isso, entendeu? Era uma tartaruga e o alebre, eu acho. Então, nosso trabalho, a gente vai ter que ir como tartaruga, cara. É uma maratona, não é sprint, não é uma corrida. Não é a gente sair correndo de olho fechado pra chegar a 100 metros mais rápido do outro. Não é isso, não é isso. Isso aí, eu tenho visto, né? Eu falei pra vocês, isso aqui a gente volta lá na época do Lula vai subir a rampa, não vai subir a rampa. E aí começou os canais de YouTube botando 48 horas, 48 horas, 72 horas, tic-tac, tic-tac. Agora o Lula cai, agora o Lula é preso, agora as Forças Armadas fazem isso. E aquilo ali deixou todo mundo paranoico, né? Porra, mano, é amanhã, amanhã cai, amanhã cai. Não, não é amanhã, é a semana que vem. Ah, não, é semana que vem. E eu sempre falei pra vocês, desde aquela época eu já falava de 2026. Por quê? Porque eu tava indo na maratona enquanto todo mundo tava no 100 metros raso. Era 100 metros de sprint. E eu só na maratona. Você pode ver todos eles que falavam que o Lula ia ser empitimado, o Alexandre ia ser empitimado, o Lula ia subir a rampa. Todos eles se cansaram e falaram... Não aconteceu, né? Não aconteceu. E o que que tá acontecendo? A gente continua aqui dizendo, ó, 2026. 2026. 2026 a gente tem uma vitória. 2027 a gente muda o Senado. 2027 a gente muda o presidente do Senado. 2027 a gente tem a maioria. Porque 2026, pessoal, a eleição é no final do ano. Então, final do ano, a gente ganha as eleições. A gente coloca o presidente de direita. Nós colocamos aí, em total, 52 senadores. E aí as coisas vão mudando. Sei lá, 140 deputados. E aí a gente começa a ver as coisas revertendo. Presidente de direita, Senado de direita e a Casa de direita. As coisas começam a mudar. Entendeu? Aí, se quer um impeachment do Alexandre de Moraes? 2027. Fábio, vai sair o Pachecozão, vai entrar o Alcolumbre. Fábio, eu acho que o Alcolumbre é tão ruim quanto o Pacheco. Eu acho que o Pacheco é pior, tá? Mas eu concordo com você que o Alcolumbre, ele não vai seguir o povo. Ele vai seguir o poder. Então, o Alcolumbre, ele não é tão burro quanto o Pacheco. O Alcolumbre é mais inteligente. Ou seja, o Alcolumbre, ele poderá fazer coisas para se beneficiar. Então, por exemplo, uma proposta de impeachment do Alexandre de Moraes, o Alcolumbre pode colocar em pauta, não porque ele vai contra o Alexandre de Moraes, mas porque ele quer se beneficiar. Ele quer ganhar poder para ganhar as eleições de 2027. Lembrando a você que em 2027, se o Alcolumbre é o presidente do Senado agora, o que tudo indica que ele será, em 2027 nós teremos uma nova presidência do Senado. E nós teremos novos senadores que irão escolher os novos presidentes. O novo presidente, no caso. Então, ali a gente pode mudar tudo isso. Então, o que eu falo para você é uma coisa, é uma solução a longo prazo. Eu não prego a você uma solução imediata. Mas, tudo começa, tudo já começou. É que é corrida devagar, mas tudo já começou. Nós começamos a maratona. E a maratona vai terminar lá com a nossa vitória no 2026. Aí, você vai chegar a hora que você vai começar a realmente ver que a gente, sim, iremos vencer esse jogo. Mas a maratona... 2026 será assim, mais ou menos... Não sei se você já correu maratona. E eu nunca corri maratona, mas eu já vi várias maratonas, né? Então, os caras andam, 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 corre, corre, mas corre pra caramba, pra caramba. Aí, eles entram naquele estádio, né? Olimpíada, né? E aí, quando ele entra no estádio, ele tem uma volta, e aquela volta acaba. E quem tá na frente ganha. Então, eu acho que 2026 vai ser a gente entrando no estádio, aonde teremos um presidente de direita eleito, teremos a maioria na Câmara e a maioria no Senado. E quando começar o 2027, a gente entra no estádio, a gente começa agora, sim, a gente vê claramente a grande vitória da direita. Aí, meu amigo, aí é só ir para o abraço, porque a gente continua esse trabalho pra gente terminar e terminar forte, né? Porque a gente não vai poder terminar a maratona andando. Vamos terminar, botar o máximo de gás pra poder acontecer. Então, essa é a minha visão, é isso que eu sempre falei pra vocês. Mas nós temos que falar de hoje. Tudo que a gente fala do Lula hoje, não é que o Lula vai cair hoje, mas tudo que você fala de Lula hoje, isso vai levando pra que ele caia em 2026, né? É igual aquele cara, o boxeador, que ele tá lutando no ringue, e ele dá muito soco no baço do cara, no corpo, né? É só soco no corpo. A pessoa pensa que aquele soco no corpo não tá trazendo efeito nenhum. Pô, dá um nocauteio, cara! Esse soquinho no corpo... Não. Esse soco no corpo, ele está drenando a energia do oponente. O oponente tá ficando cada vez mais cansado. Esse oponente tá cada vez mais cansado. E isso tá fazendo com que ele perca energia, perca energia, perca energia, perca energia, até ele ser nocauteado. Quando você começa a falar todos os dias que o Lula vai ser impeachment, vamos torcer para o impeachment, o Alexandre de Moraes vai ser impeachment, isso aí é você tirando a energia, é você dando soco no baço, é você fazendo ele cada vez mais fraco, pra quando chegar o horário certo, ele cai. Então é isso que precisa ser feito. Mas precisa ser bem explicado para as pessoas não entrarem nessa paranoia de que tudo vai acontecer da noite para o dia. Então acho que essa é a visão. Vamos lá. Olha o que ela vai falar. Preste atenção no que ela vai falar aqui, porque isso é importante para nós. A sentença. E por isso nos vemos este miércoles 28 de agosto em las calles. A um mês de nuestra gloriosa victoria del 28 de julio. Você ouviu? Cara, ela marcou aquele sábado, a manifestação, que todo mundo pensou que ela ia ser presa, morta, ela foi às ruas. Aí ela marcou a outra semana, duas semanas depois, para ir para as ruas de novo. E agora ela já marcou para ir para a rua de novo, dia 28, marcando um mês, um mês da vitória da Venezuela. Ela não para. Mas essa é a briga. É acreditar até o fim. Ela não para. dia 28, manifestação na Venezuela. Agora eu pergunto para você, estamos nós no Brasil sendo perseguido ao mesmo nível que está sendo perseguido na Venezuela? Quase. Venezuela está muito pior. Venezuela está muito pior. Há de convir que a Venezuela está pior. A gente faz umas comparações, as ditadorias é igual, mas, por exemplo, nós iremos no dia 7 de setembro para a rua, ninguém vai ter medo de ser preso, ninguém vai ser preso. Agora, a Corina vai para a rua, ela pode ser assassinada, ela pode ser presa, sequestrada. Isso aí é fato, tá? Então, existe a diferença. Mas o que a Corina Machado precisa fazer? Ela precisa fazer isso, ela precisa lutar, porque ninguém vai lutar por ela. Então, ela precisa lutar. Você acha que ela está acreditando? Está. Ela está dizendo o seguinte, foi comprovado, foi comprovado que nós ganhamos eleições. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir para cima do ditador. Precisamos ir para cima. E ela já marcou de novo para todo mundo ir para a rua. É assim que acontece. No Brasil, a gente está lutando para um milhão de assinaturas e ninguém assinou a porra do negócio ainda. Não sigamos nem a um milhão e meio de assinaturas. Aí eu falo para você, o Pablo Marçal pede o canal dele na internet e um dia ele consegue um novo canal com 2,7 milhões de assinaturas. Por que não assinam a ata para impeachment o Alexandre de Moraes? O que está acontecendo com o Brasil? As pessoas estão focadas em coisas que não... Cara, a importância que é a gente trazer o Brasil para a democracia. O que está acontecendo? Porque se a gente não for às ruas, a gente não tiver um milhão de assinaturas, se a gente não fizer isso, de nada vai funcionar, cara. Mas está aí a Corina Machado. Já está convidando as pessoas para ir de novo. Para a rua. De novo. Sem parar. É ir para a rua, ir para a rua, ir para a rua, ir para a rua. Ir para a rua. Cadê o pessoal assinando? Cadê o pessoal compartilhando? Cadê o pessoal focando no que realmente é importante? Mas ela está aí, ó. Quando votamos, ganamos e recogimos nossas actas que demuestram a vitória apabullante de Edmundo González. Eles não se atreviram a echar-lhe bola. Não apresentaram nenhum papelito e saíram correndo a esconder-se detrás de seu TSJ sometido a tiranía. Ela está dizendo que, olha só, cara, é muito bacana. Quem é que está entendendo o que ela fala? Você entende? Quem está entendendo o que ela está falando, bota aí. Fábio, eu não estou entendendo direito, Fábio. Bota não. Porque se você não entender, eu vou traduzir para você, tá? Se você entende, bota um. Se você não está em direito, bota dois. Aí eu vou traduzir para você, tá? Fábio, eu estou entendendo, bota um. Eu não estou entendendo, bota dois. Se tiver muita gente que não entende, eu boto, né? Eu acho que todo mundo está entendendo, assim. A mim, existem algumas pessoas que não estão entendendo. Eu posso traduzir um pouquinho, não posso, não vou traduzir tudo, mas vamos botar aqui desde o começo o que ela fala. Olha só, ó. Acta mata sentença. E por isso nos vemos este miércoles 28 de agosto em la... Ela diz do dia, né? A data especial, né? Porque o dia 28 faz um mês que eles ganharam as eleições do vagabundo do Maduro, né? Então ela está falando uma data especial, uma data importante, como o nosso 7 de setembro. No nosso caso, é uma data muito especial também. Quer dizer, há um mês da nossa gloriosa vitória. 28 de julho, quando votamos, ganhamos e recogimos nossas... Quando nós votamos, ganhamos e nós... Atas que demonstram... Pegamos as atas, né? As provas que demonstram que nós ganhamos as eleições. A vitória apabullante de Edmundo González. Uma vitória grandiosa, né? Do Edmundo González. Eles nos atreveram a echar-lhe bola. Eles nos atreveram a nos fazer de palhaço, a zombar da gente. Não apresentaram nenhum papelito e saíram correndo a esconder-se detrás. Ela falou assim, não apresentaram nenhum papelzinho saindo correndo para a saia do STF, o STJ deles, da Venezuela, para pedir a vitória. Então ele falou, né? Que foi lá buscar apoio, né? Foi lá segurar na saia do STF para buscar uma vitória e dessa tirania, esse STF de tiranos. Não há maior confissão da derrota. Por isso nos vemos nas ruas essa quarta-feira. E outra coisa que eu quero explicar para vocês e nós temos que aprender muito com a Venezuela. Você reparou que ela está fazendo um protesto na quarta-feira? Quando é que você já viu no Brasil um protesto na quarta-feira? Alguém já viu isso? Quando você viu um protesto no Brasil num dia de trabalho, num dia de semana, por que no Brasil as manifestações são todas feitas no sábado e no domingo? Por que não feita no dia que realmente vai chamar a atenção? Não. As manifestações são sempre no sábado e no domingo. Aqui não. A manifestação vai ser quando? Vai ser na quarta-feira. Na quarta-feira. Vamos lá. ... em Caracas, em o interior, em cidades ao redor do mundo. Por que é importante que você vim? Então ela fala, porque é importante para que você venha. Então vai ser na quarta-feira na cidade. Cara, ela está sendo procurada pelo Maduro. Ela está sendo procurada pela polícia. Ela está sendo procurada. Essa mulher tem mais culhão do que todo mundo que eu já vi na minha vida. Essa mulher, meu irmão, quando a gente chama, estão chamando ela de dama de ferro, mas tem que ser chamado. O cara fala assim, mas Fábio, eu não sei se ela é de direita, eu não sei se ela é de esquerda. Eu não sei também, mano, mas eu sei que ela tem um culhão do cacete. Entendeu? Eu não sei. Eu acho que a Corina Machado era alguém de esquerda que está sendo empurrada pela esquerda cada vez mais para a direita. O mesmo fenômeno do Elon Musk, o mesmo fenômeno da Tulsi Gabbard, que eu vou falar ainda, o mesmo fenômeno do Kennedy, o mesmo fenômeno de várias pessoas que eram de esquerda e foram empurradas para a direita. Eu acho que é isso que está acontecendo com ela. Mas, mano, ela está sendo procurada. E ela está fazendo o quê? Votar na maior cidade da Venezuela fazendo manifestação na quarta-feira essa hora. Vem me pegar, meu filho. É mais ou menos isso. Porque as vitórias se reconhecem e se celebram. Então, ela diz, porque as vitórias se reconhecem e se celebram. Porque a nossos héroes anônimos lhe hacemos o merecido reconhecimento. Os milhões de testigos e voluntários que fizeram possível essa vitória. Então, ela fala dos milhões de voluntários que fizeram possível essa vitória. Porque nossos perseguidos e presos não os deixamos solos. Então, os nossos que foram perseguidos e presos, nós não vamos deixá-los só. Quer dizer, as pessoas que estão presas, as pessoas que foram mortas, as pessoas perseguidas, não vão ser deixadas em vão. muito, principalmente, para os jovens, os ninhos presos e sequestrados pelo Maduro. Porque o mundo vai volver a ver que os venezuelanos estamos unidos e que isto não tem volta. Então, o mundo vai voltar a ver que o venezuelano está unido por isso. E porque não vamos deixar a rua. E não vamos deixar as ruas. Olha só, não vamos deixar as ruas. E ela está usando a estratégia que é essa. Não deixar esfriar. É ir para cima. É ir para cima. Essa é a estratégia. Então, ela fala essa nova caia, essa nova ida às ruas, inteligente, quer dizer, organizada, estratégica, quer dizer, é essa visão organizada. Vamos um passo mais. Estamos fazendo o nosso trabalho. Cumprimos novos objetivos que nos levam a nossa vitória. Quer dizer, nós estamos fazendo o nosso trabalho, cumprimos mais um objetivo que vai nos levar à nossa vitória. Vamos juntos até o final. Vamos juntos até o fim. Nos vemos este miércoles, 28 de agosto, às 11 da manhã. nós vemos este é quarta-feira, dia 28, às 11 horas da manhã. E a gente vai tentar transmitir ao vivo para você também. Então, é algo importante. Então, por exemplo, quando você fala ah, eu não acredito mais, olhe para essa dama de ferro aí e acredite, tá? Acredite. O trabalho deles é muito mais difícil do que o nosso. O nosso trabalho comparado com o dela é dinheiro de pinga, não é nada. nós temos que entender isso, tá? Temos que entender isso e lutar para isso. Então, eu acho que isso aí é importante que a gente ganhe coragem vendo essa mulher tão corajosa. Entendeu? Uma jogada. Ela é muito estrategista, né? Ela está fazendo uma jogada assim, sensacional. Ela é muito estrategista. Então, vamos lá. minuteira. Tchau.